Agora vamos falar da bronca dos motoboys que trabalham em um ponto perto da rodoviária velha, bem no centro da capital. Segundo os mototaxistas, esse ponto existe há pelo menos 20 anos e agora com as mudanças no trânsito da região comercial de Aracaju, eles estão sendo obrigados a mudar de local e o impasse está na cena. A SMTT faz cumprir a lei e os trabalhadores querem permanecer no ponto que não existe mais. Veja na reportagem de Marcos Couto, Comunidade na Sena. Há mais de 18 anos, os mototaxistas estacionam suas motocicletas exatamente aqui, na avenida Mabé de Paz Mendonça, no centro comercial de Aracaju, que fica anexo ao antigo prédio do INSS. Mas pela manhã, os mototaxistas foram surpreendidos por um fiscal da SMTT, que segundo eles, houve ameaças e a decisão de retirar o ponto e os trabalhadores desse local, como explica o Evandro. É isso? Estiveram aqui pela manhã, o agente da SMTT, com brutalidade, rasgaram a nossa placa ali, custou R$ 45,00 o nome mototax, o banner, ameaçaram rasgar nosso sombreiro e falaram mais, que amanhã pela manhã, se nós estivermos aqui nesse local, eles vão retirar a gente, vão guinchar as motos para a SMTT. E outra, tudo moto legalizada, tudo emplacadinha, todo mundo habilitado devidamente. Então, por isso, nós queremos providência, que a gente roda aqui nesse ponto há mais de 20 anos. A nossa reivindicação é que está parecendo que é alguma coisa pessoal que ele tem com esse ponto. Entendeu? Porque ele subiu um macaquinho ali, rasgou aquilo ali, compreendeu? Uma revolta tão grande, você percebia o ódio no olhar dele, ele não foi flexível, não chegou conversando, chegou na autoridade tremenda. E amanhã vai ser o dia D. Amanhã é o dia D, é o dia que ele disse que vai chegar mesmo botando o terror aqui no ponto. Se a alegação da SMTT seria atrapalhar o ponto de táxi, isso não procede. Segundo os próprios taxistas, que os motoboys não atrapalham. É isso? É, atrapalhar nosso serviço não atrapalha não, de maneira alguma. Ele trabalha ali atrás, mas é próximo da gente, mas... E também a gente estava do outro lado lá e mudou a fila para o lado de cá. Mas isso não atrapalha nosso serviço não. O cliente dele é dele, o nosso é o nosso. O passageiro do motoboy não pega táxi. O passageiro do motoboy, passageiro de 4 reais, 5 reais, não pega táxi. Nunca pega táxi. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT, aqui de Aracaju, esclarece que na Avenida Mamédio Paz Mendonça, há vagas destinadas exclusivamente para táxi, sendo proibido o estacionamento de outros veículos, a exemplo de motos. Os agentes da SMTT estiveram no local, conversaram com os proprietários das motos e eles foram orientados a não estacionar de maneira irregular na área. A SMTT reforça que estacionar em local proibido é infração de trânsito. Vamos lá. A gente acompanhou na reportagem de Marcos Couto que isso aí todo mundo está sabendo. Que o local é de táxi e que não poderia moto. Acontece que a gente está querendo saber, através dessa solicitação dos mototaxistas, motoboys, o porquê que não pode e se existe uma possibilidade de ampliar para que eles possam estacionar. De acordo com esses trabalhadores, não estamos falando de vândalos, não estamos falando de pessoas que estão querendo ir contra a regulamentação porque está querendo baderna, não, estamos falando de pessoas, de trabalhadores, de mototaxistas que estão querendo trabalhar. E o questionamento que a gente faz à SMTT, que sempre nos atende, e eu acredito que vai nos atender agora também, para explicar se existe algum projeto para fazer um novo ponto, para que esses homens possam trabalhar, porque de acordo com eles, as pessoas que circulam por essa área não fazem o uso com tanta frequência de táxi como faz de mototax. Então, por uma questão de logística e para atender a população, esses mototaxistas solicitam, pedem de forma pacífica, pelo que a gente está mostrando aí, pela reportagem de Marcos Couto, um espaço. Existe essa possibilidade, SMTT? Como é que a gente pode solucionar esse problema? A gente aguarda um posicionamento sempre desejando que vamos achar uma solução. E por falar em solução, a gente resolveu um problema aqui, que foi mostrado no Comunidade na Sena. Problema resolvido, viu, mas a gente mostramos ontem, hoje já resolveu uma situação que vinha afetando a vida de moradores na Avenida Euclides Figueiredo, no bairro Santos Dumont, zona norte da capital. A história é o seguinte, a via que passou por uma grande obra fez com que os postes mudassem de local. E tem um poste que chama a atenção, a base de concreto que estava presa, estava, né, porque aqui está tudo no presente, mas estava presa com um parafuso e isso estava preocupando quem passava pelo local. A Energiza mandou essa foto que está aparecendo aí na sua tela para mostrar que o problema já está resolvido. Então, parabéns, Energiza, muito obrigada pela consideração, por atender a população.